Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Acaso não sabeis, eu sou da Imaculada Acaso não sabeis, tenho uma advogada Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe Só quem já foi órfão sabe o calor do colo de mãe Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe Suave como esta canção Acaso não sabeis, eu sou da Imaculada É por um motivo especial que estamos aqui Querendo falar com você Não, dá licença do lado Desce do colo É, agora ela não pode Não, não, não Ela não pode Esquentar o seu pão Nem o seu leite Eu preciso falar com essa pessoa Que está aí ocupada nesse momento Desce do colo dela um instante Chama ela Aquela que está no tanque Na pia Que acabou de chegar do trabalho Que está com muita coisa para fazer ainda E que começou a fazer as atividades do lar Aquela que está nesse momento Acariciando você Você que está deitada no colo dela Eu quero falar com essa pessoa Você já sabe quem é, né? É, eu quero falar com a mamãe Eu quero falar Para você mãe É você mesmo Para o que está fazendo Porque o recado hoje é para você Aliás Aliás nós poderíamos assim Todos os dias Dedicar uma mensagem para você Todos os dias nós teríamos que ter O momento mãe Nem que seja Por 30 minutos Ah é muito? Não dá tempo? Não Dá Poderíamos sim Todos os dias Por 30 minutos Dedicar esse momento mãe Ah não Poderíamos até estender um pouco mais Mas A gente sabe Que você é muito ocupada A gente sabe Que você tem muito o que fazer Mas eu tenho certeza Que você também Merece Sentar E receber essa homenagem Do canal FemDeus É simples Muito simples É por isso que nós estamos fazendo Por ser simples Porque você mãe Consegue enxergar Simplicidade em tudo Nas coisas Digamos assim As coisas mais chiques Né? Você se torna Você faz estar Simples Para que não deixe Ninguém de fora Dentro da sua simplicidade O abraço é acolhedor Acolhe todas Todos Ah sabe Falar com todos A sua linguagem Aquele que é mais intelectual O mais sensato Aquele que tem mais dificuldade De entendimento Aquele que é mais passivo Aquele que é mais emocional Aquele que é mais forte Aquele que é mais nervoso Tem em ti mãe Todos os campos De acerto Com seus filhos Ah Mas sabe Falar com todos Sabe Trazer Debaixo Das suas asas Todos eles Cada um Com a sua característica Este aqui É o Zezinho Ele é assim 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 Vem cá Zezinho Esse aqui é o Chiquinho Ele é assim Assim Essa aqui é a Aninha Ela é assim Assim E abraça todos Como se fosse um Todos com a sua indiferença Com seus pedidos De mimos Mãe Pega a toalha Para mim Mãe Faz isso Para mim Mãe 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 Não recusa A nenhum É sim Para todos Cada um No seu tempo Claro Mas atende Ah Como é bom Como é bom Dizer Mãe Vem cá E na hora Da dor Com os olhos Rasos Da água Até Já Segurado De tanto chorar A palavra Já não é Mãe É colo Ah Que colo Maravilhoso E como Sabe Colocar Em seu colo Um filho Que está doente Um filho Que está chorando Um filho Que sofre Como sabe Fazer isso Como sabe Acalmar As tempestades Já dizia a canção Acaso não sabeis Eu sou da imaculada Acaso não sabeis Nós temos uma mãe Dada por Jesus Cristo Ah Mas não poderia ser diferente A salvação do mundo Vim de outra forma Se de uma forma Nós perdemos ela Por uma mulher Foi por uma mulher Mãe Que nós ganhamos A salvação E Maria Representa O rosto De cada uma De vocês Essa mãe Que pega a toalha Mesmo que falando É a última vez Não vou pegar mais É a última vez Que eu pego Seu chinelo Sua sandália Eu não aguento mais isso Eu não aguento mais aquilo Mesmo você falando isso A gente sabe que isso É uma forma De intimidar É uma forma De ensinar O seu filho A pegar a toalha É uma forma De ensinar O seu filho A pegar a sandália É uma forma De ensinar O seu filho A viver Maria nos ensina A amar Jesus Pode até ser Que Maria Em algum momento Da sua vida Diz Não vou avisar mais Que ele é o santo De Deus Mas ela continua Até hoje Nos avisando E atravessando Conosco A ponte Sobre esse Jesus Que ela carregou Alegremente Em seu ventre E dá a nós E dá a nós Filiação paternal De Deus Olha que legal E a salvação Maria na sua sabedoria Quando no momento Mais duro Da sua vida E ela foi avisada Simeão avisou Uma espada Transpassará O seu coração Ah Mas Que mãe Que vai Esmurecer com isso Com a notícia Ela simplesmente Vai redobrar Os cuidados Para que não Aconteça algo Com seu filho Amado Ela não vai dar De ombros Mas vai ficar Enculcada Sim Mas vai proteger Com todas As suas forças Mas como As coisas As coisas Fogem De nossas mãos Oh mamãe Maria no seu momento De dificuldade De dor Ao pé da cruz Depois de ver Uma saga De sofrimento Do seu filho Durante o dia Ela no seu silêncio O silêncio De Maria Ensina Todas as mães Do mundo Com suas dores Maria no pé Da cruz Diante de Jesus Chorando Lógico Triste até Mas confiante Sabida De que ele Realmente É o filho De Deus Nosso filho Merecedora De ter a realeza No seu ventre Mas estava ali Algo que lhe foi avisado Ela forte Suportou Suportando Aos pés da cruz Seu filho Jesus Nos dá Ela como mãe Agora o recado É para você Que é órfão Minha mãezinha Já foi Não conheci Minha mãe Jesus nos dá E no pé da cruz Ele vai dizer Para João Eis a tua mãe Porque Jesus Sabia que não poderia Desamparar Aquela que Encarregou No ventre Ele não Ele sabia Que não poderia Deixar Aquela Que acreditou No projeto De Deus Projeto De salvação Quantas Vezes Nós desprezamos A nossa mãe Quantas Vezes Nós Não a Escutamos E Deixamos De lado A você Mãe Abandonada Pelo amor Do seu filho A você A você Que sofre Mendiga O amor Daquele Que é seu filho Aquele Que não Te observa Como a mãe Quero dizer Tens a Jesus Que por filiação Por Maria Te dá Ela como mãe Estamos chegando Estamos nesse dia das mães Estamos vivendo tempos difíceis Em nossa vida Somos testemunhas De tudo isso E como é que está O coração Dessas mães Como é que está O seu coração Mamãe Ah Deve estar Dolorido As vezes Você que é mamãe Do grupo de risco Já idosa Pela idade Até mesmo Por uma Dificuldade De saúde Ah Como você queria Estar No lugar Do seu filho No meio Da multidão Quando ele tem que Sair para trabalhar Quando ele tem que Enfrentar A luta diária Ah Eu tenho certeza Se deixasse Você deixaria Ele no seu lugar E iria Ah Sim Sim Estou falando De mãe Estou falando De mãe Deixaria E não Hesitava De jeito nenhum De maneira Alguma Mas mãe Eu quero dizer Para você Que hoje Nesse dia Especial Que é o seu dia E como eu disse No início Teríamos que Dedicar a ti O momento Mãe Todos os dias A correria Não deixa Mas o momento Mãe É quando Chegamos Do nosso trabalho Quem tem A sua mãe E assim Eu vou colocar Uma pitadinha De sal Ah Como é bom Se você Corresse Para o colo De sua mãe Como é bom Esse é o momento Mãe A você Que não tem A sua mãe Que não ainda Que não A conheceu Ou que ela já Teve a sua missão Aqui na terra Feita É fechar os olhos Por algum instante E relembrar Dos pequenos E belos momentos Enquanto a teve Viveu com ela Mãe Uma palavra Tão pequena Uma palavra Tão frágil Mas atrás Dessa Dessa palavra Está uma simbologia Enorme Uma estrutura Que Inabalável Supera qualquer Tipo de estrutura Do mundo Mãe Hoje É o seu dia Falar das mães É falar de Deus Pois no coração Delas Está o verdadeiro Amor Amor Que poderia Até ser usado Como exemplo Amor Que se dá Sem pedir recompensa Sem cobrança Sem distinção Sem egoísmo E até Sem medir distância Nunca deixe de ser amor Sua luta No dia a dia Afaz uma mulher madura Competente Quem sabe Que sabe O que quer Para sua vida Sexo frágil sim Mas acomodada não Cada dia mais preparada Mais consciente De que o mundo Foi feito Para ambos os sexos E faz de tudo Para que seus direitos E seus ideais Sejam respeitados Com coragem E persistência Luta Cada dia Para ajudar Na felicidade Da sua família É o esteio Né? Se o pai É a base A mãe É o esteio A mãe É o seio Que amamenta A mãe É aquela fonte Inesgotável E aqui Num diálogo Em que nós temos De uma mensagem Que nós achamos bonita E queremos Compartilhar Com você Mãe Para você Ter uma ideia De como é que foi Feita pelas mãos De Deus Quando Deus Criou A mãe Já estava Já nas suas horas Extras Ou seja O mundo todo Já estava criado O anjo Apareceu E disse-lhe Senhor Por que gasta Tanto tempo Com esta obra Deus disse Viste a minha folha De especificações Para ela Precisa ser Completamente Lavável Mas não Ser de plástico Ser capaz De funcionar Com toda energia Mesmo que esteja Em jejum Ter um colo Que acomode Quatro crianças Ao mesmo tempo Ter um beijo Que possa curar Desde um joelho Arranhado Até um coração Ferido E fazer isso Tudo com apenas Duas mãos Ah O anjo Ficou curioso E continuou A perguntar Com apenas Duas mãos Impossível E este é o modelo Padrão É muito trabalho Para ela Deus respondeu Ela também Enxerga Os filhos Através Das paredes Vê suas necessidades Sem que eles Precisem dizer nada Se cura Sozinha Quando está Doente Alimenta Uma família Com qualquer coisa E consegue Trabalhar Dezoito horas Por dia É o anjo Não parou De perguntar Mas ela parece Tão frágil Senhor Ele respondeu Ela é frágil Por fora Mas muito Forte Por dentro Não faz Ideia Do que ela Pode suportar E conseguir O anjo Perguntou Ela é capaz De pensar Deus disse Não só De pensar Mas também De raciocinar E negociar E o anjo Continuou Senhor Parece que este modelo Tem um vazamento Está com defeito Deus disse Isso não é um vazamento É uma lágrima E para que serve Uma lágrima Perguntou o anjo Deus disse As lágrimas São a única maneira De expressar A alegria Tristeza Desengano O seu amor A sua solidão O seu sofrimento E o seu orgulho Senhor Pensaste em tudo A mãe é verdadeiramente Maravilhosa Deus disse Sim Ela é A mãe tem forças Que maravilham A mãe tem forças Que maravilham Os homens Elas cantam Quando gostariam De gritar Choram Quando estão felizes E riem Quando estão nervosas Lutam Pelo que Acreditam Enfrentam A injustiça Não aceito Não Como resposta Quando acham Que existe Uma solução Melhor Privam-se Para que a família Tenha algo Acompanha Ao médico Quem tem medo De ir sozinho Ama Incondicionalmente Choram Quando os filhos Triunfam E se alegrem E se alegram Quanto os amigos Vencem Sabem Sabem Que um beijo E um abraço Podem ajudar A curar Um coração Ferido São feitas De todas as cores Medidas E formas Transmitem Luz Alegria Esperança Compaixão E ideais O coração Das mães É maravilhoso Ele encerra assim Que o coração Da mãe É maravilhoso E Deus diz assim Com toda a convicção Sabido de que Nós Na nossa fragilidade Precisaríamos De uma mãe Uma mãe forte Uma mãe que tem Um coração maravilhoso Por isso assim Nós podemos Ligar Tudo isso A nossa mãezinha Virgem Maria Com toda a sua força E suportou Silenciosamente Todo o projeto E plano de Deus Nós do canal Fem Deus Mamãe Você que parou Para ver Um abraço No fundo Do seu coração Que Deus E Nossa Senhora Aparecida Proteja você Onde quer que esteja E que seja Sempre para nós Essa fortaleza Inabalável Feliz dia das mães Mãe Hoje eu descobri Que eu cresci É que de repente Eu me vi Tão sozinho Na estrada Mãe Hoje eu precisei De você Eu não sabia O que fazer Me vi De mãos Atada Mãe O que é que A gente faz Quando o sucesso Não traz A paz que a gente Procura Mãe Hoje aqui sozinho Eu rezei E que no meu cantinho Eu chorei E chorando Eu fiz Uma jura Juro que a partir De hoje Eu vou fazer Meu tempo Vou ficar mais perto Do teu sentimento Vou ficar mais perto Mãe Do teu amor Juro não deixar Jamais A minha ambição Falar tão mais alto Que meu coração Se minha riqueza Mãe É o teu amor Mãe Me dá teu colo Mãe Mulher que adoro Mãe Se existe Dou a ti Meu respirar Mãe Tão puro amor De mãe Que às vezes Não me vem Palavras Pra expressar Mãe Pra ti Conjugo Verbo Amar Mãe Pra ti Conjugo Verbo Amar Mãe Mãe Amém.